No caso da OMS, é o paradigma institucional. A gente vai nessa crítica, só que a gente não vai ter nada para pôr no lugar. Certo? A gente não tem nada para pôr no lugar. Porque o que acontece é quando a gente começa a relativizar tudo, que é uma coisa que na filosofia começou a rolar uns 2.500 anos atrás, a Grécia, foi quem inventou esse negócio de relativizar as coisas. Foi mais ou menos quando começou toda essa história de filosofia. Mais ou menos. Mais ou menos 2.500 anos atrás, que começou a questionar, eles não usavam a expressão relativizar, mas essa coisa de dizer que a verdade depende do ponto de vista de cada um, a democracia era corrupta em Atenas, tinha gente que fazia conspiração, roubava no voto, tinha fraude. Toda essa conversa que a gente tem hoje, há 2.500 anos atrás, já aparecia em Atenas. Mas o que significa é que, de fato, existe um problema. Porque parece que tudo que a gente consegue construir historicamente, socialmente, são convenções. E aí, quando a gente começa a questionar as convenções, o questionamento não para. Não para. Entende? A OMS cai por terra, eu entendo o que você fala, apesar de que a ciência continua dependendo de um certo grau de institucionalização. A gente não consegue fazer coisa nenhuma. É, mas é que a OMS é uma instituição global. Ou seja, ela é uma lógica de centralização de poder. Política. É. Superpolítica. Superpolítica. E eu acho que poderiam existir, sei lá, 20 OMS, está ligado? 20 referências em saúde, e aí cada uma com o seu valor institucional. Eu tenho medo, eu tenho medo não, eu fico um pé atrás, eu acho que é uma pegadinha política esses órgãos institucionais globais. Entendeu? Tipo, ONU. ONU, OMS, esse negócio que ninguém controla e o mundo inteiro controla. Tipo, eu não acho que são instituições democráticas, entendeu? Eu não acho que elas realmente estão pensando no mundo para o melhor do mundo. Eu vejo elas como instituições que foram totalmente sequestradas por poderes muito maiores do que os nossos, e elas seguem a cartilha da convenção dos poderosos, entendeu? Eles não seguem um rigor de, tipo, prezar pela humanidade, o certo é o certo, e a gente tem... Não, porque... E o que prova isso? As atitudes deles. Tipo, se você tem esse rigor pela humanidade, você não é um órgão corrompido, você não fica, tipo... Você não se põe como órgão de sabedoria de todos e fala que não é para usar máscara, sendo que a convenção de 100 anos atrás é que tinha que usar máscara, tá ligado? É, na verdade, é que a gente não sabe o que é certo, exatamente, né? É que eu parto de outro pressuposto. Eu acho que a humanidade sempre é corrupta e a gente não sabe com certeza o que é certo. A gente tem alguns momentos que é claro que é certo e alguns momentos em certos grupos que parece que é o certo. Esses órgãos multilaterais, tipo ONU, Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, Unicef, esse barato todo a partir da ONU surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que foi uma tentativa, porque você teve uma Europa que se matou. Se a gente fizer uma conta, assim, grosseira, mas nem por isso falsa, a Europa começou, sem levar a Idade Média em jogo, porque aí a gente vai bem longe, mas assim, do final do século XVIII para cá, a Europa ficou se matando até 1945. E também se matou nos Balcas nos anos 90, né? Mas assim, então a Europa entrou e com o surgimento da Revolução Industrial ao longo dos XIX, se matou muito. Muita violência que acabou na Primeira e na Segunda Guerra Mundial com a gripe espanhola no final da Primeira Guerra Mundial. Então, esses órgãos multilaterais, eles têm o objetivo de meio que institucionalizar conflitos. A política é sempre ruim, mas sem ela é pior. Então, eu entendo o que você fala. Então, seria melhor, por exemplo, ter órgãos locais. O problema é como partir da ideia para a realização das coisas. Na vida real, é tudo sempre pior do que tem na ideia. Tipo, pensar em favor da humanidade. Isso não é muito claro. Sim, com certeza.